Tu sabes quem é o padrasto do... Eu sei, eu sei, eu sei. Mas tu não quer saber melhor a notícia? Claro, eu quero entender essa notícia, Braulio. É, porque eu tô a ver que tu não estás muito dentro dessa notícia. A Whitney não sabe, e você aí em casa também não tem conhecimento da notícia, vai acompanhar agora então o que aconteceu com a Joelma, esposa do Chiminha. O amor de Deus está na minha mesa. Pensava que só na sua família existiam desentendimentos uma vez ou outra? Engana-se redondamente. Porque nem no mundo dos famosos as famílias estão perfeitas, e Joelma que o diga. Joelma da banda Calypso está no meio de uma confusão familiar. E tudo porque o filho Iago, de 24 anos, decidiu viver com o padrasto. Segundo o jornal Extra, a relação entre os dois, que era um mar de rosas, azadou no momento em que Iago, que também é cantor, decidiu sair das garras da mamacita. E claro, por ciúmes ou até mesmo por um outro motivo, a cantora não gostou nada. Ainda segundo a publicação, todo este cenário fez com que Joelma deixasse mesmo de seguir o filho nas redes sociais. Iago não fez diferente. E cá entre nós, uma mãe africana moda antiga resolveria bem este problema. Recordo que Joelma e Chimbinha terminaram o casamento de 18 anos em 2015, em meio a muitas polêmicas e acusações de traição. Joelma e mãe de Natália Sarraf, de 30 anos, Yasmin Mendes, de 15, e Iago Matos, de 24 anos. Olha, aí está então, ele que saiu de casa para viver com o padrasto. E muitas vezes nós víamos, não é que eles tinham, quando eram família, tinham muita cumplicidade. Tanto que a Joelma tinha uma filha quando casou-se com o Chimbinha. E o Chimbinha também já tinha um filho. Não, a Joelma tinha um filho e o Chimbinha tinha uma filha. Mas era assim, muita união entre eles. Eu acho muito bonito também a questão dos padrastos e os filhos e madrastas e os filhos darem-se muito bem. Porque, olha, para quem não sabe, os padrastos normalmente tornam-se os nossos pais mesmo. Há padrastos que cuidam de nós. Eu falo disso por experiência própria. Eu cresci como eu digo pai drasto. Porque sempre esteve comigo em todos os momentos. Eu acho que não é aconselhável nenhum filho ter uma discussão com a mãe que chega até o extremo de ele sair de casa e morar com o padrasto. Mas eu acho que deve ter aí uma relação muito boa entre eles dois. Porque eu não acredito também que seja por vingança, mas... Sim, é assim. Ele trata como pai, não é? Porque foi ele que criou. Ele era muito novo quando foram os oito anos de relacionamento com a Joelma. E viveram juntos. E era uma família. E continua a ser uma família. Eu vos aconselho a tais práticas. Eu acho que uma mãe é sempre mãe. E por mais que então brilhemos com as nossas mães, a atitude não é mais correta. Porque ela chegou até a bloquear a Joelma do Instagram. Bloqueou contactos telefônicos. Portanto, segundo o relato da Joelma. Agora sim, finalmente vamos ter a conversa com este ídolo. O que é 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 o que é. O que é 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 o que é.